Eu quero mostrar um vestido pra você, chega pertinho, vamos lá. Aqui olha o detalhe da renda, olha só que graça, os botões, o caimento dele, olha que tem bolsinho aqui em cima. Esse vestido, gente, pra quem veste até o tamanho 60, poderia custar por aí uns 60, 70 reais. Isso já tô chutando baixo. Aqui na Faros ele custa R$ 24,99, você sabe por quê? Porque é direto da fábrica, inclusive a imagem tá aí pra você conferir. O pessoal trabalhando, confeccionando, tudo que está na moda, a dona proprietária, a mídia, ela pesquisa, ela procura em revistas, ela viaja e traz o que há de moderno, o que está na moda, pra confeccionar pra você fofinha. Porque às vezes a fofinha não tem muita facilidade em encontrar uma roupa pra ela. Fala, poxa, roupa que tá na moda, parece que só fazem roupa pra magrinha. O que é isso, né? Por que eu não posso me vestir na moda? Então a mídia falou, não, eu quero vestir a fofinha assim até o tamanho 60, eu vou confeccionar pra ela, eu vou pesquisar e eu vou fazer o que tá na moda e ainda vou cobrar barato, porque é direto da fábrica, é isso que ela faz aqui, gente. Tá aí, olha, pra você conferir, essa é a última semana de quatro vezes, sem juros pra você. Saias, lingerie linha noite, linha dia, túnicas você encontra, calças que estão na moda, com detalhe na barra você vai encontrar, túnicas, vestidos, enfim, o que você quiser você vai encontrar. E só pra te dizer que ela confecciona pra todos os gostos, inclusive o que está na moda, a saia pareou, que está voltando de estampada aqui, ó, você tá vendo? Aqui você encontra, deixa eu ver o preço ali da saia, a R$ 24,99. Quer ver, eu quero mostrar vestido pra você agora. Vou mostrar esses dois aqui, olha, o turquesa, o azulzinho com preto, com uma fenda na frente, olha só que graça, R$ 24,99, o outro vermelho e preto com manguinha, R$ 24,99. Lingerie, calçadinhos você encontra, é vir pra cá, camisão você vai encontrar. Se você quer uma ocasião, um vestido pra uma ocasião especial, você vai encontrar. Pro dia a dia também, olha, é você que manda, o detalhe da barra, as calças, olha só, com o desenho, né? Tá usando bastante, olha aí, você encontra, sim, aqui. É vir com o tempo, escolher aquilo que vai deixar você, o modelo que vai deixar você bonita, que vai deixar você valorizar as suas formas, afinal de contas, você é linda e você merece estar muito bem vestida e na moda. E a Faros tem tudo isso pra você, pode lhe oferecer tudo isso, olha só essa calça, por exemplo, que o Maurício está mostrando, turquesa, com detalhe na barra, R$ 24,99, super bonita, né? Algo que está na moda e você pode, sim, usar conjuntos aqui, esse conjunto com tela, ela misturou dois tecidos, tá aí a R$ 39,99 esse conjunto, olha o detalhe da barra, também maravilha. De segunda a sábado, das 9 às 18 horas, a fábrica. Rua Doratório, R$ 1.066, na Moca, você encontra na linha de Vasconcelos, R$ 1.030, no Cambocim, Marechal do Eudoro, R$ 1.910, São Bernardo do Campo, Dr. César, R$ 315, Santana, e a caçulinha na lameda dos Nambiquaras, R$ 966, Moema. Eu telefone pra mais informações, R$ 660, R$ 6209. Essa semana em 4x6, juros pra você fofinha, tá tamanho 60, é vir pra cá.